A gente vai se acertando para não dar problema. Cada um pegou um número, a gente vai em ordem progressiva. Vai logo! E aí, do jeito que eu jogo, pode trocar três vezes, o Dudu acha que não. Você falou! A gente vai achar melhor aqui, pode ser eu. Então vamos combinar. Não tem, não tem. 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 Vamos ver então. Número um, chegou aqui e colocou a mão, o presente é seu. Você tem que abrir. Eu vou tocar. O que é primeiro um, o jeito que eu brinco, ele tem que abrir duas vezes. Porque ele é um, ele não vai ficar com nada. É, ferrei mesmo. Perdeu. Eu vou seguir, não tem dessa aqui não. Número um, pegou, sentou, abriu. Número dois, gostou do presente. Número um, ele pega aqui e faz isso. Simples e fácil. Sem abrir. O último, o último tem direito, é o presente. O último aqui, falaram que era o melhor. Entrou. Você pegou ou não, Júlia? Só um que abre aqui. Dois, conseguiu tomar dois. Se o número dois não gostou do presente e o me abriu, eu dou um, eu abri. Eu não posso falar. Se você é o número um, você é o meu presente, eu sou o dois. Eu não sei o que é o presente, eu vou botar. Liga primeiro. O número três, se gostou do meu presente ou do seu, ele ó do seu, se gostou do seu, ele tá do seu. Ah! Você tem que ter desenro. Você vai fazer... Seguir vai comer. Vou pegar duas. Eu vou pegar ou pegaraluas. Uma vez, uma vez. Não, vem. Ah! Vamos fazer o seguinte. E eu vou pegar aqui. Onde você não tava lá no céu. E aí O que que deu esse? Maranguinho mesmo, hein, cara? Isso que é um parco humano, rapaz. Mostra aí, mostra aí! Mostra aí, mostra aí! Parco humano! Vai, número dois! Número dois gostou do mesmo? O que que é isso aí? É que é isso aí! Calma! Calma! Calma, calma! O primeiro, quero agradecer o pastor. Obrigado! É isso aí! É isso aí! Abre, ele mostra! Oh my god! Fui a pôr a bolsa! Não, 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 não! Não, 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 não! Deixa que troca a fuga! Você quer essa fuga? Você quer essa fuga? Não, não, não! Você é ótimo! Você quer essa fuga? Não, não! Não! Você não vai ter que ir pra ele! Não, não, não! Não, 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 não! Eu comprei essa aí! Tem que ter evento! Tem que ter evento! Tem que ter evento! Estranho é 20 dólares! Vai pro Recife! 50 dólares! 50 dólares pra ele ter! 50? Essa é a brincadeira! Olha o vinho de ouro da bolsinha rosa! Olha lá! 30 dólares! 30 dólares! Número 4! Ou tomar! Ou tomar! Ou tomar! Não tem? Não tem! Se eu não gostou de ninguém, você troca! Se você quiser, sem olhar, você pode trocar a porta, depois se for a bolsa, você pode trocar a porta. Depois se for a bolsa, você pode trocar a porta. Olha a porta! Ele tem que abrir! Não, ele não pode abrir! Pode sim, pode sim! Agora a porta já está fora! Mas se eu puder olhar aqui... Não, 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 não... Não, 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 não... Agora já segura a porta! Agora a porta já está fora! Agora a porta já está fora! E a porta já está fora! E a porta já está fora! E a porta já está fora! Mas esse é o problema de aplicar a terapia! Mas é aqui! É aqui! A mostra, ahi... Abre tudo! Abre tudo! Abre tudo! Abre tudo! Peraí! Mais a palavra nova! Fofa e rá! Serão? Fica aqui! Se eu posso falar, podia traionar ele! Abre... Abre! Pois é, mejo... Eu 쓰io aqui mesmo, mejo... E abre aí, garói de tê! Agora não dá a diseasesічar. F68. É brincadeira, eu vou querer isso aqui, eu vou querer isso Fica pobre com essa porta Fica aqui, fica aqui Fica aqui, fica aqui Fica ó.... Ih!! Occo... É o cacabla e amarra, hein? Seis! 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 Quantos países podem trocar? Quantos países podem trocar? Eu não posso trocar mais Mas eu posso entregar o seu Pode! Vai, seu amor! Eles vão negociar Cadê o Seque, homem? Cadê o Seque? Galera, valeu, hein? Seis! Seis! Ei! Ei! Galera, abraça! Esse presente! Recebou uma chamada aí Esse presente é bom, menino! Mas você? Você vai gostar É claro! É pro pai, né? Mas você é sensível, né? Não tem lixo aqui Ele é homem, rapaz Começou, velho Começou, velho Começou, velho Opa! 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 Os caras já sejam As caras já estão vendo As caras também, né? As caras já estão aí, velho As caras já vão dizer não, velho O presente é caixa Opa! Opa! As caras de vocês só se demandam O presente é caixa Opa! 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 Ele já tá com Cada vez é atuado. Cada vez é atuado. Aê! 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 Pode aqui fazer isso nas caixas. É outro peço. É outro peço. É outro peço. Então abre esse outro aí. Abre esse outro aí. Abre esse outro aí. Abre outro terceiro aqui. Abre outro terceiro aqui. Tá supremo? Abre essa caixa aqui já está legal. Vou fazer isso. Abre esse outro presente. Abre esse oi! Abre oi oi oi! Abre do oi! Abre oi oi! Abre oi! Abre oi oi! Abre oi! Eu tenho 99 e a minha mãe ganhou. Eu estou fazendo um rolando pra eles. Eu estou fazendo um rolando pra eles. Eu estou fazendo um rolando pra eles. A minha mãe ganhou em 90 e eu não ganhei. Eu tenho 99 e eu ganhei. Ninguém troca do pastor, senão não tem mais churrada. Ninguém troca do pastor, senão não tem mais churrada, senão não tem mais churrada. Ninguém troca do pastor, senão não tem mais churrada, senão não tem mais churrada. Ninguém troca do pastor, senão não tem mais churrada, senão não tem mais churrada. Quem caiu? Quem caiu? Vai dar pro Felipe. Gosta de cair nas montanhas? O velho, não vou mentir não quem fez isso. Ela falou, sacanei lá. Vou botar uma casinha do menino lá. Vou botar uma casinha do menino lá. Vem de mulher aqui ó. 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 Podem pagar o menino aqui ó. Rolưỡi. Vai montar um menino lá. O velho, vamos largar, tą a cara. Vem de mulher aqui ó. Aí, ó. O seu concheto não quer pegar o pão neve dele. O seu concheto não quer pegar o pão neve dele. Vou ter que sair dele. Vou ter que sair. Cadê? Cadê? Não vai ficar sem, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quem é que tá contando os fios? Vai jogar! Vai jogar no fim de março. O que foi lá no fim de março? O que foi lá no fim de março? O que foi lá no fim de março? Vem com o fim de março! É, o que foi lá no fim de março? Tem uma decisão, tem uma decisão... Vocês tem que esquecer que não é o que é isso. Vamos agarrar a mão. Que a Lua não consegue mais tirar da mão! . 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 Agora não vai ficar. 25 dólares! 25 dólares! Ó, já tava pagando numa prestação. Ó, 25 dólares! Mas é que é mais ainda! 25 dólares! Lá em casa eu tô precisando de um chaveiro desse, porque não tem lugar onde vai... O que é que você pegou mesmo? Esse negócio aí, minha moto só tem uma permada. Você vai dar certinho a Zumba com essa moto vermelha? É que a bolsinha lá... Pega aí! O que é que você tem aí? Ah, não é nada não! Dois irmão? É! Mas parece! O que é que você tem aí? 25 dólares! Não, mas nem compensa trocar a mão! Esse aqui paga taxa, esse aí não paga! Esse é R$3,25 pra usar! Aí você vai cagar com 22! Quanto? R$3,25! R$3,25 pra comprar! Ah, você tá com a camisa? Cadê aquele negócio que eu tava com ele? Caralho! Caralho! O que é que você tem, né? Não vai ser assim! Vem ali aí! Só sobrou o centro, foi! Apagar a luz! Ué, minha mão sobe! R$3,25! Caralho! Ué, como que não? Sobrou o cartão aí, ó! Minha mão que sobe, zé! Eu tenho um computador do céu! Qualquer coisa aí! Você é o único! Tá bonito, né? Caralho! Não sei! Tá bonito! Caralho, tá bonito! Olha o que mundo tá de olho neles, sabe o quê, ó! Ô, Ricardo! Ô, esse negócio é louco, velho! Se o cara pagar as quatro prestações... Quanto tá o preço dele aí? Ah, vai, que a moto é louco! Ô, Nath, não deixa a bateria morrer, velho! R$80,00! Eu paguei! Não, mas... Ele tá chorando, gente! Tá chorando! Não, não, não! Mas isso tá arrebentado, cheio de buraco... Ô, ô, ô! Tem outro negócio! Cadê o outro negócio? Aqui, ó! Pô, velho, sério? Sério mesmo, bicho! O primeiro tem que trocar de novo, vocês sabem disso, tá? É, o primeiro tem que trocar de novo! Nesse aí, não? Esse aqui é o meu! O primeiro tem que trocar de novo, Nath? Não, tem não! Tem não? Tem não! Não, não! É, o último tem que trocar de novo, Nath! Porra! Falta a mão! Ei, cara, vai, né? É, tá! O último leva o lucro, bicho! Aí, o primeiro tem que trocar também! O primeiro tem que trocar também! O primeiro tem que trocar de novo! Mas eu falei uma regra, a gente já tá fazendo outra de chance de olhar! É, já mudaram de regra, nós temos que... Ô, 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 ô! Então, galera, deixa eu te falar uma coisinha, rapidinho, a gente já tinha se visto! É, Inácio tá aqui, ele é um mexicano que fala português melhor que muitos de nós, né? E o Rogério, aí conversando um pouquinho com o Rogério do meu estado, eu conheço os avós dele, conheço a família dele, né? E ele tá aqui há dez meses, a gente se viu, a primeira vez foi hoje, né? Mas tem moto? A gente se conheceu no grupo. Tem moto, né? Tem! O Rogério anda com a BMW 1000. Não, aqui! Com a BMW 1000. Não, a Curincuã. Eu quero só agradecer aí pela amizade de vocês, o Júnior, a Di, o pessoal que criou esse grupo aí, eu acho que é um... Tem faltando bastante gente aqui, né, Júnior? Do grupo, né? Tem, tem. Mas agradeço a Deus pela vida de vocês, pelo relacionamento, tá bom? Bom, Deus abençoe vocês. Eu sou pastor, mas sou um amigo do Motos Clíce como vocês também. E aquilo que vocês precisarem, a gente tá à disposição de vocês. Eu completo agora, domingo, 15 anos pastoreando essa igreja aqui, aqui na comunidade. Também estou na comunidade brasileira como conselheiro do consulado há dez anos. Eu estou no consulado brasileiro como conselheiro da comunidade. Então, aquilo que a gente puder ser útil dentro do nosso relacionamento de amizade, a gente tá aqui pra ser útil pra vocês, tá bom? E eu quero citar dois textos só pra vocês. O primeiro é o Salmo 133, que eu acho que a maioria de vocês conhece. Que diz assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A primeira parte do Salmo diz isso. E o segundo é o versículo mais conhecido pelos cristãos do mundo. Que é João 1316, que diz, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu não vou pregar pra vocês, só vou dizer uma coisa pra vocês. Cada pessoa que conhece a Cristo, que conhece a Jesus, tem uma responsabilidade. Falar pras pessoas que estão ao seu lado da salvação que só há em Cristo Jesus. Eu não tô falando de religião, eu não tô falando da igreja A, B ou C. Não, não, eu tô falando de salvação. Quem morreu pelos nossos pecados foi Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário por nós. E eu não admitiria nunca conhecer alguém, caminhar do lado de alguém, e não falar pra essa pessoa que Jesus Cristo veio pra nos salvar. Então, o que salva o homem é o relacionamento pessoal que cada um estabelece com Jesus. Reconhecer que a gente é pecador, ninguém tem méritos pra salvação, e que Ele é o único caminho que nos leva a Deus. E a partir disso, o plano de Deus pra salvação se estabelece. O congregar em uma igreja, uma comunidade, em um grupo de cristãos, é consequência de você entender a salvação através de Cristo. Então, eu quero deixar essa mensagem pra vocês. Quem já conhece Jesus, ótimo, eu tô dizendo de caminhar com Ele. Quem não conhece, procure conhecê-lo. Procure conhecê-lo. Porque é o bem mais precioso. Aqueles meninos que embarcaram lá, vocês viram o mundo inteiro, viu? Os caras estavam no auge, né? Foram pra um dos momentos mais importantes da vida deles. Todos pensando que iam chegar e voltar e ganhar talvez em casa, caneca, não sei. Não conseguiram. Se não me engano, 5 ou 6 pessoas saíram com vida. Então, como se tivesse um número hoje aqui, que a gente viu a senha, né? Existe uma senha também. Que é invisível. Que ninguém aqui sabe quem é o próximo. Nós não sabemos. Então, o nosso preparo pra vida eterna é agora, tá bem? Deus abençoe a cada um de vocês. Eu tô à disposição como amigo, como parceiro pra gente caminhar junto aí. Pra aquilo que vocês precisarem também. Às vezes você precisa bater um papo, desabafar, conversar um pouco. Nós homens temos um pouco de dificuldade com isso. A gente é muito fechado, introspectivo. A gente brinca muito. Mas nós temos angústias, temos necessidades. Nós precisamos de um companheiro, às vezes, pra gente conversar com seriedade assuntos da vida, angústias, né? E a gente tá à disposição. O Madson, que tá ali, ó. Aqui tem o nosso nome do Madson, ali tem o Madson. Ele é com ele. E o Rogério? Tem o Ladson, né? Tem o Ladson, né? Tem o Ladson, né? Aqueles dois ali nos ajudam com esse ministério aqui dentro. Como eu disse pra vocês. Uma vez por mês. Tem uma sexta-feira por mês. A próxima vez que for ter o ano que vem, eu vou postar aqui no grupo. E é um momento que nem esse aqui, ó. A gente conversa, a gente ora junto, mais bate-papo. É mais de relacionamento, tá bem? Então, Deus abençoe. Parabéns aí pelos meninos que abriram o grupo aí, né? Vamos seguir. Que Deus abençoe. Feliz Natal. Boa Ano Novo pra vocês. Tá bom? Aplausos. Aplausos. Aplausos.